Mas vamos embora pra rua agora? Vamos embora, porque nossa querida Claudinha está ao vivo agora com o cantor Diego Moraes, que faz show em Jaguaripe. É isso mesmo, minha querida Claudinha, que já tá aqui, ó. Já tá aqui. Boa tarde, lindona. Primeiro, né? Quero saber como foi lá no parque ontem, e eu vi lá você também trabalhando, dando um gás pra entrevistar safadão, passeando ali pelos bastidores. A bateria já foi o ar aqui, foi show de bola, viu? Parabéns. Obrigada, Léo. Um abraço pra você. Boa tarde também pra você. Boa tarde pra você, que acompanha a gente aqui no Universo. Ontem foi bem bacana, viu, Léo? A festa ficou super cheia de uma hora pra outra. Eu corri atrás, entrevistei aí alguns artistas, né? Como vocês viram aí no BT, Dan Valente, Wesley Safadão, Dor de Valdantas, com seu forró bem tradicional. Foi bonito de ver a abertura do São João lá no Parque de Exposições. Mas agora, eu estou com o Diego Moraes, cantor, um dos destaques do carnaval desse ano. Diego, conta pra gente como é que vai ser isso. Hoje, gente, ele vai fazer um show a partir de 8 da noite, lá em Jaguaripe, pertinho de Nazaré das Farinhas, numa fazenda, né? Forró Nuances, né? Forró Nuances, com Diego Moraes, Silvano Salles, Ecléticos do Forró e Alexander. Então, está todo mundo convidado. Já a Guaripe e toda a região, a partir das 19 horas. Cláudia, é uma festa maravilhosa. É o primeiro ano do Diego Moraes lá. Então, a expectativa é mil. É uma festa aberta ao público, com toda estrutura, pra galera se divertir, pra dançar com segurança. E atrações maravilhosas, como o Diego Moraes. É isso aí. Agora sim, Diego, você começou a carreira bem criança. A gente vai falar um pouquinho da sua história agora. Como é que foi isso pra você? Começou com 10 anos de idade, tocar e cantar, né? Tocar e cantar. Com os 10 anos de idade, participei de programa nacional, aos 10 anos de idade. E de lá pra cá, vim me aprimorando cada vez mais, cantando, tocando teclado, né? Arranho um pouquinho também no violão. E graças a Deus, a carreira vem galgando voos mais altos, né? E com clipes gravados, com Nicole e Boss também, que estourou na internet, com mais de 5 milhões de visualizações. Com 3 DVDs de carreira também, com 9 CDs. Então, assim, é muita história, graças a Deus. Então, a carreira só vem crescendo e se considerando mais ainda, né? Se concretizando mais ainda. Ah, que bom. Agora sim, a gente vai intercalar aqui essa entrevista com um pouquinho de música também, porque você é cantor de Arrocha, mas preparou aí um repertório super especial pra hoje à noite, né? Vai ter muito forró também, inclusive forró, gente, tradicional de Luiz Gonzaga, né? Como é que vai ser o seu repertório? Olha, o repertório hoje tá bastante eclético, né? Eu sou cantor de Arrocha, como todo mundo sabe, como a Bahia sabe. Porém, no show de São João, eu sempre gosto de misturar. A gente traz o nosso Arrocha, nossas músicas autorais, né? A gente traz o Piseiro também, que tem elementos ali da sanfona, do forró. Forró das antigas. Mas essa música que eu vou cantar agora, Cláudia, ela não pode faltar no meu show. Ela se chama Volte Amor. É uma nova versão que eu gravei, que eu regravei. Compositor de Valdomio Lima e tá estourado com o solinho do saxofone. Será que a galera em casa vai saber qual é essa música aqui? Vamos lá? Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Meu bem, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Volte Amor Isso aí, olha gente, esse hit Volte Amor aí Ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações na internet Diego já dividiu o palco com o Xande do Harmonia do Samba Também já dividiu o palco com a dupla Jorge e Mateus Então tem experiência aí, muitos anos, né? De carreira pra contar Então fala aí do seu show de hoje Faz um convite aí pra quem tá em casa, né? Pra ir pra Jaguaripe, pertinho de Nazaré das Farinhas Exatamente, inclusive iniciei minha carreira em Nazaré das Farinhas Então Nazaré das Farinhas, Palma, Maragujipinho, Maragujip Toda essa galera dessa região aí Todo mundo convidado hoje Forró da Fazenda Nuances Quatro bandas, Diego Moraes, Silvano Salles É aberto ao público Vai ter Alexander também, eclético do forró A partir das 19h na Fazenda Nuances Mandar um beijo pra Sheila Mello Pra Raquel Santos E pra Lidy também que tá assistindo a gente Todo mundo convidado hoje Diego Moraes, showsaço Forró da Fazenda Nuances Jaguaripe, Bahia Isso aí, se você estiver aí nessa região Olha, não perca Forró Nuances Hoje, a partir das 7h da noite Vai ter muito show pra vocês Volto com você, Léo Valeu, valeu, Claudinha Diegão, meu querido Um abraço pra você Todo sucesso Um ótimo São João E um beijo especial também Pra toda a galera de Jaguaripe Adorei o nome da banda É Ecléticos do Forró Eu adorei Já tô vendo que o repertório deve ser daquele jeito, né Uma variedade só pra divertir a plateia